Abelha é um dos líderes do CV do Rio de Janeiro. Ele ganhou muitas páginas de jornais quando saiu pela porta da frente de Bangu, mesmo tendo o mandado de prisão expedido. Em liberdade, Abelha se ocupou de reorganizar os pontos de comércio de entorpecentes comandados pelo CV e de conquistar novos pontos, tendo seu nome envolvido em um verdadeiro conflito com membros do TCP. Fala galera, aqui é Joel Paviotti do canal A Iconografia da História. Agora hoje a gente vai contar a história de um criminoso que tá na ativa, o Abelha. A gente já falou do Doca, o urso, né? E agora a gente vai falar do Abelha, que é um parceirão dele aí no crime, certo gente? Então eu vou pedir o seu like, que se inscreva no canal e ative o sininho, certo? São três coisas que vocês precisam fazer aí pra nos ajudar muito, tá bom mano? Beleza? E se possível galera, entra no nosso canal de cortes, tá? A gente tem um novo canal de cortes aí, onde a gente tá colocando fragmentos dos vídeos maiores que a gente tem. Então você pode ir direto naquele assunto que você quer ver. Por exemplo, você quer ir no assunto, por exemplo... Ah, eu quero ver como é que a abelha fugiu. Já dá pra chegar lá nos cortes e ver como a abelha fugiu, tá? Daqui a um tempo a gente já vai ter esse corte lá. Beleza galera? Não esquece. Tá aí no primeiro comentário aí ou no link da descrição. Vou pedir pro diretor colocar pra vocês. Se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho. Edu, roda a vinheta. Galera, o Wilton Carlos Rabelo Cantanilha, conhecido como abelha, é um dos líderes do CV no Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Desde muito jovem, a abelha já estava no mundo do crime e foi crescendo na organização CV. Ele passou do mundo de assaltante pro mundo do comércio ilegal de entorpecentes. Ele atua geralmente, pessoal, ao lado do Edgar Alves de Andrade, conhecido como Doca ou o Urso. Dizem que o Doca é meio que um... Ah, os dois são muito próximos, assim, o que a galera fala. Eles têm uma relação muito íntima. São amigos pessoais. Um aprendeu muita coisa com o outro. E eles se destacaram no CV por tomarem territórios até mesmo de milícias. A abelha ficou muito famoso na mídia, pessoal. Depois que ele saiu da porta da frente, pela porta da frente do Complexo de Bangu, tá ligado? Mesmo com o mandado de prisão ativo. Fernando, olha só. Acontece umas coisas em Bangu que é muito louco. A gente tem um vídeo aqui da história de Bangu. E os caras chegaram a construir um motel lá em Bangu. Eles construíram um prédio, um lugar lá que os presos usavam como motel e depois demoliram. Você lembra dessa história aí, Fernandão? Não lembro não, primo. Então, se você não lembra, você vai ir lá depois que terminar esse vídeo. Que a gente vai deixar no card a história de Bangu e você vai assistir. Bangu é muito louco, pessoal. Acontece uma pá de coisa lá dentro, tá? Uma pá de coisa complexa lá. E aí o abelha, ele sai pela porta da frente de Bangu, mano. Com tudo certinho lá, chancelado e tal. Esse fato acabou tendo muita repercussão e ajudando na queda do secretário da administração penitenciária do Rio de Janeiro. Esse cara se ferrou nessa fita. Inclusive, dentro de Bangu, tinha um muro grafitado em homenagem à abelha. Era uma pintura da escada Celarão. Que é uma escada muito famosa. Uma escadaria muito famosa lá no Rio de Janeiro. Que quando você abre o Tinder, um monte de mulher tem essas fotos lá sentadas nesse lugar aí no Tinder, tá? Esse lugar é lá na Lapa, eu acho, se eu não me engano. Mas era o lugar onde a abelha começou no mundo do crime. Liberado do presídio, no dia 27 de julho de 2021, ele passou a ser considerado foragido. E as autoridades acenderam o alerta vermelho. Segundo a polícia, a abelha e a doca, depois que a abelha saiu, a abelha e a doca passaram a fazer parte do conselho da cúpula central do CV. Conseguindo decidir várias questões. Após a saída da abelha do presídio, rolou nas redes sociais vídeos dele se divertindo em uma festa de aniversário. As imagens tiveram uma grande repercussão e aumentaram ainda mais a sensação de impunidade. De ver um cara tão poderoso e perigoso como a abelha, tá? Colocada em liberdade, ainda tendo contas para acertar com a justiça. O erro foi uma falha de comunicação, segundo o que a gente pode pesquisar, entre a polícia civil e a secretaria de administração penitenciária. E aí a secretaria da administração penitenciária alegou não ter sido informada pela polícia de que a abelha ainda tinha o mandado de prisão em aberto. E aí a abelha aproveitou a ocasião porque ela é besta, né? E nunca mais voltou para o cárcere e seguiu na frente do CV do lado de fora, buscando reconquistar os territórios perdidos. Na verdade, reinvadir os territórios perdidos e expandir o poder da organização, né? Porque não se reconquista nada, né? Mas os caras são criminosos, eles invadem o lugar. De volta às ruas, a abelha continuou sua trajetória no comércio ilegal de entorpecentes e começou uma disputa para dominar as regiões que antigamente pertenciam ao CV. Doca, seu parceiro, né? Também foi a gente da justiça, pois não retornou depois de uma saída temporária. Inclusive, a gente tem um vídeo do Doca aqui que faz muito sucesso no canal, explicando um pouco da história dele. O abelha e o Doca se uniram, então, e montaram um dos bondes mais temidos do Rio de Janeiro, tá, pessoal? Além disso, a abelha encampou várias ações para reassumir a posição de poder no CV em diferentes localidades do Rio. Não só violentas, tá, pessoal? Mas de negociação mesmo. Há anos, o CV está em confronto com o terceiro comando puro, o TCP. A ideia de abelha era retomar o maior número de bocas possível e colocar homens do CV para chefiar essas comunidades. Eles, então, o abelha e o Doca, retomaram as comunidades de Japeri, Andaraí e Manguinhos, por exemplo, e entraram em conflito em várias comunidades na região da Penha e na zona norte do Rio de Janeiro. A abelha, tal que tanilha, ele também é considerado um dos responsáveis pela invasão do Morro de São Carlos, em 2020, local que era alvo de uma disputa entre essas duas organizações criminosas mais famosas. Em meio à violência provocada por essa disputa de territórios, galera, e poder que ele comandou no Morro de São Carlos, uma jovem de 25 anos acabou perdendo a vida tentando proteger o seu filho de 3 anos, né? Era trabalhadora, saiu para o trabalho, né? Ia deixar a criança numa escola e ia numa creche lá e acabou tendo que proteger e acabou falecendo, né? Infelizmente. Isso deu uma enorme repercussão no caso, pessoal, e a abelha volta a ser procurada com tudo pela polícia. Além disso, pessoal, a abelha teria sido responsável por mandar tirar a vida de alguns bandidos do Castelar em Belfort Roxo, da favela do Castelar, né? Por que ele mandou tirar a vida desses caras? Essa ação teria acontecido depois que esses bandidos de Belfort Roxo tiraram a vida de 3 meninos lá em 2020. Essa cena ficou muito famosa, tá, galera? Essa história aí, ela ficou... O Rio de Janeiro inteiro conhece. E não teve repercussão midiática só aqui dentro do Brasil, mas fora daqui também. Os 3 meninos eram Lucas, Alexandre e Fernando. Eles saíram de casa para brincar no dia 27 de dezembro de 2020 e nunca mais foram vistos, pessoal, tá ligado? Eram 3 crianças. Depois de uma longa investigação e de muitos desesperos das famílias que ficaram quase um ano sem resposta, a polícia concluiu que os 3 garotos foram executados após terem pego uma gaiola de passarinhos do tio de um cara que era bandido da região, tio. Os caras pegaram uma gaiola, aí que insanidade. Segundo a investigação, os meninos teriam passado por uma espécie de tribunal do crime, sendo ali, pô, sofrendo várias violências assim. Os moleques foram esculachados mesmo, tá? A palavra que ocorre eu não posso dizer aqui. Um dos meninos acabou perdendo a vida durante a ação. A ação que os bandidos estavam fazendo ali no tribunal, ele acabou perdendo a vida. E aí decidiram eliminar os outros 3 para não deixarem, os outros 2 para não deixarem testemunha. Pessoal, os corpos foram levados no porta-mala de um carro e jogados em um rio da região. E aí tem essa fita, né? Muitas referências dizem pra gente que os chefes da região não tinham noção que isso ia acontecer. Alguns jornalistas dizem que não houve permissão de doca e de abelha pra fazerem isso com as crianças. Outras dizem que houve permissão pra dar o castigo, mas que os caras do Castelar acabaram indo muito além da ordem, entendeu? E tiraram a vida das crianças. Quando o crime veio à tona, uma reunião foi até marcada, segundo os jornais, por alguns caras da região. E aí pra definir o que iam fazer, cerca de 10 deles foram eliminados. Suspeita-se que foi por ordem de doca e de abelha. Então os 10 caras envolvidos na execução das crianças acabaram debaixo da terra. E o principal lugar de atuação do abelha é junto com o doca, a Ana Penha e em outras regiões ali também. E ele aparece em fotos, vídeos, na verdade os cordões de ouro que ele tem, né? Aparece e ele é um dos principais responsáveis hoje pela reorganização dos espaços dominados pelos CVs. Ele é criado por muita gente lá na comunidade. Uma grande queima de fogos chegou a marcar as comemorações do seu aniversário. E ele apareceu inclusive em uma festa infantil. Ainda mesmo foragido por essa foto rolou o Brasil inteiro. Além de comemorar o aniversário, os fogos teriam sido lançados para comemorar a retomada do poder de uma parte da Gardena Azul que estava sob o domínio de uma milícia há quase 30 anos. Olha só, os caras conseguiram tomar uma parte da Gardena Azul que era de miliciano. Aí eu fico imaginando o povo, né? No meio dessa troca de tiro, sai uma organização criminosa, entra outra, aí sai outra, entra a organização criminosa da milícia, aí entra Estado, aí sai Estado. É muito doido isso aí, mano. Coitado do morador de lá. A abelha tem influência nas favelas também de Santa Mara, Mangueira, Manguinhos e até no Complexo do Alemão. Segundo informações jornalísticas, a abelha foi um dos responsáveis por proibir o roubo de rua e de cargas para evitar que a polícia fizesse ações em áreas dominadas pelo comércio ilegal de entorpecentes. A molecada mais nova estava metendo louca aí, com dedos leves aí, em celular de mãe de família, de senhora trabalhadora em ponta de ônibus, hein, molecada? Você é louco? Toma atento, tio. Os dois comerciantes ilegais de entorpecentes também são bastante queridos e populares dentro da comunidade. Por algumas pessoas, por outras não também, tá? É bobagem você achar que todo morador de comunidade gosta do bagulho louco ali na porta dele, pelo amor de Deus. É até uma minoria. Ganhando homenagens e letras de funk, uniformes e times comunitários e até danças do Tik Tok. Esses caras têm todo lugar, eles são pop, tá ligado? Tipo, os caras fazem música sobre o Doca, sobre a abelha, fazem dança no Tik Tok, música no Tik Tok também. Mesmo foragido, Doca e abelha se deslocam facilmente pelo Rio de Janeiro e seguem suas ações, organizando lá os bondes para retomar territórios, invadir territórios pelo CV. A abelha, pessoal, perdeu um filho durante o Tirotento e Morros. O nome do rapaz era Pablo Rabelo. Membros do CV e do Complexo da Penha mandaram fazer camisetas de time com a imagem de um zangão para homenagear tanto a abelha quanto o filho da abelha que perdeu a vida aí. A abelha e Doca coordenam mais de 50 bandidos que estão sob suas ordens, tá? Os seus bondes são chamados de bonde do mel e bonde do urso. E hoje são pessoas muito poderosas na dinâmica do comércio legal de torpecentes dentro da cidade do estado do Rio de Janeiro. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Claro que não dá para abarcar tudo. Vamos lembrar que tudo que a gente disse aqui é totalmente referenciado em matérias jornalísticas com a responsabilidade que a gente tem de sempre de levar para vocês de forma mais fidedigna possível. Obviamente que muitas coisas a gente não domina aqui porque essas coisas são explicadas dentro dos becos aos quais nós não temos acesso, certo, galera? Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e ajuda a gente no Apoia-se. E no Pix, é muito importante ajudar a gente no Apoia-se. A partir de R$2,00 assinando por mês, vamos arrequem aí. Vocês ajudam o nosso canal a fazer mais vídeos e a produzir melhor. E no Pix também vocês dão aquela força monetária para nós, certo, rapaziada? Um forte abraço a todos. Fui, valeu.